Olá, este é o Panorama IPEA. A Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional, a chamada COBRAD, é um meio de estreitar relações diplomáticas. Ela permite a transferência e o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre países, ou entre um país em organização e um organismo internacional. No Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério de Relações Exteriores, é responsável por coordenar os projetos brasileiros de cooperação técnica internacional. No período de 2011 a 2013, o governo federal destinou R$ 2,877 milhões para esse setor, um pouco menor que no triênio anterior, de 2008 a 2010, com a destinação de R$ 2,965 milhões. O destaque para o investimento brasileiro nessa agenda é a cooperação científica e tecnológica. Nos anos 2011 a 2013, o governo federal investiu cerca de R$ 343 milhões na área. Esse valor é composto tanto pelo custeio do trabalho de pesquisadores, quanto pela utilização de equipamentos de ponta e a manutenção de laboratórios no exterior. E para conversar sobre a participação do Brasil nesse cenário de cooperação internacional, convidamos João Brígido Bizerra Lima, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Rodrigo Pires de Campos, professor do Instituto de Relações Internacionais e da Pós-Graduação em Desenvolvimento Sociedade e Cooperação Internacional da Universidade de Brasília. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Brígido. Obrigado. Bom, Brígido, o que é então a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional? O IPEA acaba de lançar um novo relatório sobre essa temática. Queria que você também falasse um pouco sobre os tipos de cooperação que o Brasil faz. Em verdade, o chamado relatório Cobrade possibilita ao governo brasileiro formar uma visão das suas ações e da sua atuação internacional para o desenvolvimento. É uma tomada de consciência não apenas dos gastos com seus funcionários no atendimento de demandas internacionais, por outro lado, é tomar consciência do que desenvolvemos junto a países com problemas para o seu desenvolvimento. A Cobrade representa um esforço sem antecedentes de um governo que toma consciência do que fazemos, com quem fazemos, e principalmente voltado para as perspectivas de cooperação para o desenvolvimento. A título de comparabilidade com o que se faz no resto do mundo, trabalhamos com cinco modalidades básicas. A cooperação técnica, a cooperação científica e tecnológica, a concessão de bolsas, que chamamos de cooperação educacional, proteção e apoio a refugiados, e participação em operações de manutenção da paz, deixando também com um componente que é os gastos com organismos internacionais. Esse conjunto expressa o que é a cooperação brasileira. Não é um padrão, não é um modelo, porém expressa aquilo que o governo brasileiro se apresenta e desenvolve no mundo. Perfeito. Rodrigo, qual que é o nível de participação brasileira em acordo de cooperação internacionais? O Brasil compõe acordos internacionais há décadas, talvez centenas de anos já, e os acordos são inúmeros e variados nas mais diversas áreas. Porém, o interessante nesse caso é perceber que os acordos em si não compõem a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional, quer dizer, conhecer os acordos não significa que o Brasil esteja atuando a partir deles e que eles caracterizem todo o perfil dessa cooperação. Eles são registros jurídicos de expressões de interesse de aproximação, nem todos eles executados, mas os que são executados, no caso, o Cobrade vem resgatando e vem dimensionando tanto nos seus gastos como no seu alcance geográfico e mais recentemente nas suas características mais de ordem qualitativa. Perfeito. Agora, Bridito, nesse período que é estudado no relatório recém-divulgado, 2011 a 2013, o Brasil destinou um bilhão e meio de reais a organismos multilaterais. Esse dinheiro, ele vem exatamente de onde? O que representa para o Brasil ter uma participação efetiva nesses organismos multilaterais? O Brasil, como parte da resposta do professor Rodrigo, tradicionalmente participa desses acordos internacionais e temos uma tradição, somos recebedores de cooperação e muito recentemente começamos a desenvolver uma atuação externa. Esses recursos, como todo o gasto do governo federal, é oriundo do orçamento da União. Todos os gastos que se apresentam no relatório Cobrade têm como fonte de recurso o tesouro, são recursos vindos do orçamento. Esse valor que é atribuído às contribuições para organismos internacionais resultam da parte documental e jurídica em que o Brasil participou da criação ou da instituição de muitos desses organismos, sejam das Nações Unidas ou de outra natureza, onde ele se compromete a participar e manter a sua participação relativa. Esses valores crescem, parte devido à variação cambial, Os recursos são postos no orçamento em real, porém a variação cambial nos leva a rotineiramente ter que colocar, adicionar recurso porque as contribuições são feitas em moeda forte, em dólar. Certo. Cumpre acrescentar que essa predominância, no momento, essas variações que se percebem nesse triênio 2011-2013 e no anterior, também se devem às dificuldades financeiras. Deixamos de recolher muitas dessas contribuições e certamente hoje somos o país mais devedor das Nações Unidas. Certo. Por favor. Um ponto, complementando o que o João Brígido colocou, o Brasil, ele é um país que atua, tem essa atuação internacional já de longa data e reforçando o que já foi dito, os relatórios Cobrade têm possibilitado a maior transparência em relação a essas ações nos governos brasileiros mais recentes. Bom, Rodrigo, e esses valores destinados pelo Brasil à cooperação internacional, na sua opinião, eles estão de acordo com uma estratégia brasileira de maior projeção, inserção internacional e de aproximação com os países em desenvolvimento, principalmente? Vale registrar que essa cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional, registrada nos relatórios do IPEA até recentemente, reflete um período histórico que cobre o período de 2005 em diante, em que o governo brasileiro de fato buscou, pela via da cooperação internacional, uma aproximação com países em desenvolvimento. Isso não quer dizer que sejam o único grupo de países com os quais o Brasil realiza a sua cooperação internacional. Deu-se maior ênfase a esse conjunto, nesse período, mas trata-se de um conjunto de ações que se estendem mais para trás no tempo, na história. As ações do governo brasileiro, nesse sentido, têm origem nos anos 50 e 60. Perfeito. Agora, Brígido, o relatório também mostra, como a gente viu no gráfico, que o Brasil repassou cerca de 3 bilhões de reais em cooperação internacional nesse período de 2011 a 2013. Esse valor, ele serve para curtear exatamente o quê? E esse valor corresponde também a transferências diretas do Brasil para outros países ou não? Excelente pergunta, João, porque possibilita levar e difundir um esforço que temos feito com os parceiros do governo federal. São 95 organizações que atuam de que o Brasil não transfere fundos para outros países. O Brasil pratica uma miscelânea de ações, mas pesadamente em cima dos seus servidores. Somos nós, do IPEA, em algum momento, que somos convidados a ir a um país, ao México, à Jamaica, participar de debates e de processos em que possam superar dificuldades locais. Então, aí fala-se de áreas, de passagens e da manutenção dos próprios salários. Então, grande parte desses 3 bilhões, ou a menor parte, se destina a cobrir despesas de movimentação de servidores públicos. O Brasil mantém uma característica única de fazer a cooperação com servidores públicos. Nos outros países desenvolvidos, há uma tradição de consultorias, de mobilização de outros fatores humanos. Mas é bom registrar que essa expressão também inclui as contribuições para o organismo internacionais, mais que há pouco o Rodrigo explicava. Por você ter ideia, o Brasil, ao definir com clareza o fortalecimento com refugiados, hoje é o país emergente que mais contribui com o alto comissariado das Nações Unidas para refugiados. E, ainda mais longe, o Brasil define com clareza seu papel no Oriente Médio, ao orientar dentro da cooperação humanitária e contribuições para as Nações Unidas para o povo da Palestina. Exato. E, claramente, está presente uma prioridade de política externa brasileira. Mas, para concluir, o Brasil contribui em 52% com os organismos internacionais, honrando compromissos assumidos. E a outra diferença é entre doações de emergenciais e diárias de passagem. O grosso é o pagamento de pessoal. Muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos debater a cooperação humanitária e a assistência a refugiados. Fique com a gente. O Panorama IPA está de volta com o debate sobre a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional. Veja na matéria mais detalhes sobre a participação do Brasil. O Brasil é um ator importante para a cooperação internacional. A relação do país com o mundo vai além de estratégias financeiras e se apresenta como um investidor em capital humano e intelectual. O professor do Instituto Rio Branco ressaltou a boa participação do país nos debates internacionais em diversas áreas do conhecimento. O Brasil é um membro ativo da comunidade internacional. Claro que isso varia ao longo do tempo. Então, a gente tem momentos de maior ativismo, de menor ativismo, mas o Brasil se faz representar em boa parte dos fóruns multilaterais, dos acordos internacionais. A gente tem uma tendência até bastante forte de olhar muito para a área comercial e dizer, olha, o Brasil não fecha acordos de comércio ou tem uma dificuldade nisso, naquilo, costuma ser criticado. Mas vale a gente chamar a atenção e isso cobrar de faz, de uma maneira que me parece bastante eloquente, que a gente está, na verdade, amarrado numa rede que é muito maior do que só o comércio internacional. O Brasil participa de fóruns tão diversos quanto, por exemplo, de assuntos de astrofísica, ciência espacial, etc. E direitos humanos, igualdade de gênero, igualdade racial, enfim, oportunidades nas mais variadas áreas, acesso à saúde. Então, a cooperação brasileira contribui para garantir ao Brasil também espaço nessas mesas de negociação. Bom, Rodrigo, além da questão comercial, do comércio que, enfim, também aproxima os povos, quais frentes de cooperação internacional o Brasil poderia avançar, evoluir mais, na sua opinião? Olha, a gente tem que levar em conta a posição do Brasil no sistema internacional da atualidade, para pensar nessa questão. Uma área em que o Brasil se destaca em relação a outros países e assume uma certa liderança em relação às agendas atuais, por exemplo, é a do meio ambiente. O Brasil tem hospedado vários eventos de alcance global sobre o tema e tem se posicionado de maneira bastante assertiva em relação a muitos dos temas vinculados ao meio ambiente. Um outro tema de destaque em que o Brasil começa a emergir no cenário internacional é o da governança da internet. O Brasil já dispõe de um acúmulo de experiência, de formulação de uma política pública nesse setor, que vem sendo reconhecido por diversos países no mundo e, por isso, vem sendo demandado a compartilhar sua experiência com diversos países, mas no eixo sul das relações internacionais. Vale lembrar ainda o recente marco civil da internet estabelecido no Brasil, que passou a se contrapor a um movimento de governança da internet liderado pelo setor privado. Portanto, nesses dois temas como exemplos, podemos ver, sim, oportunidades para atuação do Brasil, dentre outros variados temas. Perfeito. Brigido, em relação à cooperação humanitária, como que tem sido o comportamento da aplicação de recursos e da participação do Brasil nessa área? Ela, basicamente, se resume à questão financeira, destinação de recursos ou a outros tipos de ajuda que vêm sendo levados em conta. João, é muito oportuno que, complementarmente ao que o Rodrigo falou, nós estamos agora com uma agenda de objetivo de desenvolvimento sustentável. As Nações Unidas acabam de definir, estabelecendo, certamente, uma nova linguagem, uma nova abordagem, onde a pobreza, a eliminação da pobreza, a inclusão e alguns ambientais, algumas metas que foram fixadas por cento e tantos países, isso chama o Brasil para ler no Cobrad, quem sabe, dessa mesma forma, ou algo semelhante. Na cooperação humanitária e segurança alimentar, o Brasil tem desenvolvido programas internamente bem-sucedidos, experiências locais que resultaram em cooperação com países em África, por exemplo. A aquisição de alimentos locais, fortalecendo a agricultura familiar. A orientação desses alimentos para merenda escolar, recompondo aí uma tradição e culturas locais, tem sido um papel de liderança do Brasil em África. São muitos os países africanos, no Benin, por exemplo, as escolas se organizam para que isso seja implantado. Temos tido bom sucesso. E esses trabalhos são assegurados, de novo, pela ida de técnicos que desenvolvem no Brasil e levam a esse saber, esse conhecimento para os níveis locais. Não é um fluxo de financiamento, não é aquisição e muito menos a transferência de recursos, mas é um saber. E isso na área da caixa econômica, por exemplo, é levado para países na América do Sul, Venezuela, um trabalho com favelas, de reurbanização, levando de novo como organizar a população. Perfeito. Agora, Rodrigo, um ponto de destaque quando se analisa a cooperação brasileira é a cooperação tecnológica e científica. Nesse período, então, de 2011 a 2013, ela atingiu 343 milhões de reais. Nesse tipo de cooperação específico mostra que o Brasil tem a cooperação e tem uma proximidade não só com países do eixo sul, países em desenvolvimento, mas também com outras nações? Sim, certamente. Como já foi dito anteriormente, há um histórico de cooperação científica e tecnológica entre o Brasil e outros países. Alguns deles constituindo a história de algumas de nossas instituições, como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz. Ela tem mais de 100 anos de existência, dos quais o início dessa história se dá mediante a cooperação científica e tecnológica. Exatamente como você colocou, João, há diversas iniciativas de cooperação internacional nesse ramo, com países do norte, com países do sul, alguns em tecnologias de ponta, outros em tecnologias de médio alcance ou medianas, mas todos eles estratégicos para o Brasil e por meio dos quais o Brasil vem buscando uma inserção internacional mais assertiva. Perfeito. Em relação, Brígido, também à assistência a refugiados, que é outro ponto também analisado, numa época em que a Europa, especialmente a Europa, está no centro do noticiário internacional, por conta da crise de refugiados, em termos de Brasil, o que se pode dizer da experiência brasileira, da maneira como o Brasil vem tratando esse assunto? São dois pontos que vale a pena revisitar. Primeiro, a definição legal, a política nacional de refúgio, muito bem estabelecida, é um dos textos que asseguram o amparo e a proteção, vista do ponto de vista jurídico. Em chegando ao país, está todo um apoio, é toda uma assistência para que não haja um tratamento diferenciado com esses estrangeiros. Outra coisa é a sua integração à sociedade brasileira. Outro ponto é como pessoas que falam outros idiomas, outras culturas, outras formações religiosas, convivem em áreas periféricas das grandes centros e se integrarem no mundo do trabalho, da educação e da saúde. No primeiro momento, o Brasil não foi destino de refúgio. Com a primavera árabe e mais recentemente com as guerras na Síria, o Brasil passa a orientar um fluxo migratório sírio bem elevado. E a tendência futura é que mudemos esse tratamento. O Brasil precisa ver o refugiado como uma força de trabalho e não como alguém para engrossar as populações de assistenciais. Exato. Ainda nesse tema, Rodrigo, a vinda de estrangeiros para o Brasil, por meio, por exemplo, de acordo de educação, na sua opinião, também contribui para o crescimento do país, não só o crescimento econômico, mas também de capital humano? Eu acredito que sim. Nesse caso, há que se pensar no médio e longo prazo. Enquanto eu vivi no Japão, eu fui feito essa pergunta por diversas vezes, porque o governo japonês oferecia uma bolsa de estudos para mim, sendo eu um estrangeiro e tantos nacionais deles pagando para estudar no país. A resposta a isso me veio na época quando o primeiro-ministro Obuchi assumiu o governo no Japão e intensificou enormemente a cooperação com o Brasil no período em que esteve à frente do país. Por outra razão, se não o fato de ele ter aqui vivido alguns anos da sua juventude, estabelecido laços afetivos, emocionais, que posteriormente se desdobraram numa política de aproximação no período em que liderava o país. Portanto, pensando no médio e no longo prazo, eu acredito que sim, a oportunidade de estudos a estrangeiros no Brasil pode fortalecer nossos laços de cooperação no futuro. Perfeito. Bom, Brígido, para a gente concluir, como você avalia então a cooperação brasileira por desenvolvimento internacional e se é possível estabelecer alguma prospectiva, fazer uma prospecção dos caminhos que essa cooperação deve seguir daqui para frente. É, tem sido positivo, tem sido uma experiência exitosa. O governo federal, ao longo desse período de sete anos, demonstrou capaz, que tem capacidade técnica de desenvolver um trabalho desse porte. São 195 países. No momento, eu antevejo a necessidade de irmos para os estados. Precisamos resgatar dimensões da cooperação que é desenvolvida com estados e alguns municípios. Até o momento, o nosso mandato é federal e teremos que fazer isso gradativamente, até porque vivemos uma realidade restritiva de recursos. E outro ponto é com as organizações não governamentais e empresas. A participação dessas não governamentais com os refugiados, por exemplo, é insubstituível. São igrejas, são movimentos locais. Então, eu antevejo que o trabalho de pesquisa do Cobrade abre uma perspectiva no país sem antecedentes no continente. E que puderemos contribuir para organismos regionais, como a CEPAL. Acrescento que, com o Cobrade, o IPS inclui dentro dos debates mundiais. Este ano, em dezembro do ano passado, o Brasil assina acordo com a OCDE e o IPS inclui nas suas rodadas de discussão com o Cobrade. As Nações Unidas, ao definirem a quantificação, buscando a transparência e a acessibilidade, o Brasil se apresenta com a experiência, não do ano passado, mas de sete anos em que vem, aperfeiçoando. Porém, há um desafio, João, imenso, que é o de interpretar, de qualificar as nossas ações. Afinal de contas, o que o Brasil faz? Muito bem, queria agradecer, então, a presença do Brígido, também do Rodrigo. E eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. Caso queira assistir a outras edições do Panorama ou indicar a um amigo, acesse o portal do IPEA, www.ipea.gov.br.panorama. Envie também sugestões ou críticas pelo nosso Twitter e Facebook ou para o e-mail panorama.ipea.gov.br. Ficamos por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri